Olá, começa agora mais um Destaques da Semana. Atletas das Forças Armadas, os nossos medalhistas no revezamento 4x100, estão com a agenda cheia desde que voltaram do Mundial de Atletismo no Japão. Os atletas militares já participaram de solenidades no Ministério da Defesa e no Palácio da Alvorada. Eles integram o programa de atletas de alto rendimento do Ministério da Defesa. Dos cinco atletas da equipe, dois são do Exército Brasileiro. Rodrigo Nascimento e Vitor Hugo Mourão são sargentos e fazem parte da equipe que conquistou a medalha de ouro no revezamento 4x100. O foco agora dos atletas são os Jogos Mundiais Militares que acontecem em outubro na China. A fiscalização foi intensificada nas principais estradas do Paraná. As ações fazem parte da Operação Ágata Fronteira Sul e são realizadas com o apoio de diferentes órgãos de segurança. O objetivo é fortalecer a presença do Estado na região e combater a prática de crimes na região fronteiriça. A Operação Ágata Fronteira Sul emprega cerca de mil militares do Exército Brasileiro. Em Brasília, a Diretoria de Obras Militares promoveu um seminário sobre sustentabilidade em obras militares e soluções energéticas. O evento também contou com o lançamento oficial do programa EB Sustentável, que tem como objetivo desenvolver iniciativas no campo econômico, social e ambiental. O ministro de Minas e Energia, especialistas na área de Energia e Sustentabilidade, além de militares do Exército Brasileiro, participaram do evento. Em Curitiba, na Arena da Baixada, os expedicionários que lutaram na Segunda Guerra Mundial foram homenageados por mais de 30 mil pessoas. E três integrantes da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, estavam presentes. A banda da 5ª Divisão de Exército tocou a canção do expedicionário enquanto os telões do estádio mostravam as imagens dos nossos combatentes. A homenagem aconteceu na última quarta-feira, dia 22, antes do jogo entre Atlético Paranaense e River Plate. E nesta sexta-feira, dia 24 de maio, nós comemoramos o Dia da Infantaria. Ela que é considerada a Rainha das Armas. A data faz referência ao nascimento do seu patrono, Brigadeiro Antônio de Sampaio. Parabéns a todos os infantes! O Destaques da Semana fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto